Hoje é dia de reza, hoje é dia de reza, é o dia do Senhor, é o dia do Senhor. Aqui vimos o Pai te adorar, aqui vimos o Pai te adorar, de bondadas teu nome vocal. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados, a vós louvam reis celestes, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos céus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos céus, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Deus o mundo tanto amou Que seu Filho entregou Quem no Filho crê e confia Nele encontra eterna vida Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Toda semente é um anseio de frutificar E todo fruto é uma forma de a gente se dar Põe a semente na terra Não será em vão Não te preocupe a colheita Plantas para o irmão Põe a semente na terra Não será em vão Não te preocupe a colheita Plantas para o irmão Santo Santo é o Senhor Terra e céu Cantam em seu louvor Proclamam suas criaturas Rosana, Rosana Rosana nas alturas Rosana cantemos Rosana louvemos Bom Filho em alta ternura Bendito é o que vem Em nome do Criador Bendito é o que traz a paz Em plenitude do amor Rosana 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 Amém, 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 amém Esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus Esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus Esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus Esteja sempre com você, meu irmão A paz do Senhor Jesus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Senhor, a vossa paz Sempre tem lugar nesta mesa Pra quem ama e pede perdão E comunga nesta ceia Pra quem comunga na vida do irmão Eu tive fome e não me deste de comer Eu tive sede e não me deste de beber Sempre tem lugar nesta mesa Pra quem ama e pede perdão E comunga nesta ceia Quem comunga na vida do irmão E comunga nesta ceia A quem comunga na vida do irmão Todo dia eu encontro muita gente Todo dia eu encontro muita gente Que vai, que vem O que pensa, o que vive, o que sente Eu não sei se o sábio Eu não sei se o sábio alguém Caminhar com razão Eis, Davido, uma lição E sorrir e cantar E o mundo a Deus levar Caminhar com razão Eis, Davido, uma lição E sorrir e cantar E o mundo a Deus levar E o mundo a Deus levar